E aí na moral, pode avisar, pode avisar Que nós tamo na cidade alta, torrando um baseado O louco de lança perfume cheio de piranha do lado Bate o áudio pros amigos e manda os cria brotar Convoca o mano tapinho da roda e o torrar Mas hoje o bondi tá bolado e com nós ninguém se mete Só criminoso, brabo, quadrilhado, um 5-7 E aí é só chegar e convoca as mulher E chamar o mano DJ, o baratão e o terréia De repente passou a mil, mas teve gente que viu O MM, o Laranjinha e o Skit de fuzil O bondi é brabo e aqui quem sabe é nós O Xereca, o Alan, o Jorjão e o Mano Lois É putaria, pelas a vista de longe O meu mano Kevin, meu mano Felipe Kombi Cidade alta, você tem que respeitar Agora quem tá passando é a quadrilha do Torrar E aí namoral, pode avisar, pode avisar Que nós tamo na cidade alta torrando um baseado O louco de lança perfume cheio de piranha do lado Bate o rádio pros amigos e manda os cria brotar Convoca o mano tapinho da roda e o torrar Mas hoje o bondi tá bolado e com nós ninguém se mete Só criminoso, brabo, quadrilhado, um 5-7 E aí é só chegar e convocar as mulher E chamar o mano TJ, o Baratão e o Terré De repente passou a mil, mas teve gente que viu O MM, o Laranjinha e o Skit de fuzil O bondi é brabo e aqui quem sabe é nós O Xereca, o Alan, o Jorjão e o Mano Lois Cê é putaria, pelas a vista de longe O meu mano Kevin, meu mano Felipe Kombi Cidade alta, você tem que respeitar Agora quem tá passando é a quadrilha do Torrar O que é a quadrilha do Torrar